Pra que ficar aí pensando em nada Olhando para o alto sem entender Que você está perdido nessa estrada Sem saber aonde ir E sem direção Não quero falar demais Eu só quero te mostrar alguém Me deu a mão, me deu amor Hoje sou feliz demais Me lembro bem De quando eu estava a chorar Jesus veio e sorriu pra mim Me disse que a vida era mais Que simplesmente viver Então vou te dizer Agora pra mim foi demais E quando eu me encontrei com Ele A minha vida mudou Então vou te dizer Amigo Não fique assim não Abra teu coração Me deixa os meus sentar Pra que ficar aí pensando em nada Não Olhando para o alto sem entender Que você que está perdido nessa estrada Sem saber aonde ir E sem direção Não quero falar demais Eu só quero te mostrar alguém Te deu a mão, te deu amor Hoje sou feliz demais Me lembro bem Me lembro bem De quando eu estava a chorar Me lembro bem De quando eu estava a chorar Jesus veio e sorriu pra mim Me disse que a vida era mais Que simplesmente viver Me lembro bem Então vou te dizer Então vou te dizer Agora pra mim foi demais E quando eu me encontrei com Ele A minha vida mudou Então vou te dizer Amigo Não fique assim não Não fique assim não Abra teu coração E deixa as vezes entrar Então vou te dizer Agora pra mim foi demais E quando eu me encontrei com Ele A minha vida mudou Então vou te dizer Amigo Não fique assim não Não fique assim não Abra teu coração E deixa as vezes entrar Uhuuu 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 Então vou te dizer Agora pra mim foi demais E quando eu me encontrei com Ele A minha vida mudou Então vou te dizer Amigo Não fique assim, não, não Abra teu coração E deixa Deus nos entrar